O programa Saber Direito desta semana é com o professor Henrico Francavilla e o curso é sobre direito constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Eu sou Henrico Francavilla, esse curso é sobre cidadania e o mandato de segurança. Nós tivemos já três aulas em que nós pudemos ver a evolução constitucional no país, toda a história das nossas constituições. Nós regredimos mais de um século no passado para ver como as constituições do Brasil nasceram. E nós vimos nitidamente duas constituições que marcaram muito bem o espírito de luta pelos direitos de liberdade, pelos direitos que permitem o exercício da soberania popular, da participação das pessoas no processo de poder. E nós passamos a estudar esses direitos. Nós estudamos as liberdades, nós estudamos o direito de dignidade da pessoa humana, nós estudamos os direitos políticos e nós estudamos a ligação que é feita entre o direito de cidadania e entre esse verdadeiro instituto que é a cidadania e o direito à educação. Há o direito à educação do artigo 205 da Constituição Federal, que faz a ligação expressa da formação da pessoa, da preparação da pessoa para o exercício pleno da cidadania. Com base nesse raciocínio e nesse histórico, nós culminamos na última aula com o estudo dos direitos e das garantias. E nós vimos que, assim como a Constituição declara determinados direitos, a Constituição assegura, dá a segurança para esses direitos. E fizemos algumas comparações. O princípio da legalidade, por exemplo, segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei, do inciso 2º do artigo 5º, a versão para a administração pública do princípio da legalidade, no sentido de que a administração pública só faz aquilo que está previsto na lei, salvo os casos de atuação discricionária por conveniência e oportunidade, mas ainda a atuação discricionária da administração pública tem alguma vinculação com a lei, uma vez que o ato, ainda que discricionário, tem de ser motivado e o ato fica vinculado aos seus motivos. Estudando as garantias, nós passamos para a categoria dos remédios constitucionais, que são eles também garantias, e dentro da categoria dos remédios, nós vimos aquele que é o mais amplo de todos, o mandado de segurança. E agora, cabe a nós estudarmos, entendermos, esmiuçarmos mesmo o mandado de segurança como previsto na Constituição de 1988. Antes disso, antes de irmos ao texto da Constituição de 1988, cumpre aqui um breve histórico, não um histórico tão completo como o da aula, da primeira aula desse curso, mas um breve histórico do nascimento do mandado de segurança no nosso sistema. Nós vimos a primeira Constituição republicana, 1891, ela não tinha nenhuma previsão sobre o mandado de segurança, mas ela tinha uma previsão sobre o habeas corpus. O habeas corpus nasceu na história republicana brasileira, constitucional brasileira, na Constituição de 1891, e dizia à Constituição de 1891 que o habeas corpus era um remédio para coibir violações e abusos do poder público aos direitos dos indivíduos. Quais violações? Quais abusos? Quaisquer? O texto do habeas corpus na Constituição de 1891 era um texto absolutamente amplo e abrangente. Mas isso conflitava com a vocação comparada histórica do habeas corpus como um remédio de proteção exclusiva dos direitos da locomoção. Era mais ou menos o que o habeas corpus se prestava historicamente em outros países e sempre foi relacionado ao direito de liberdade física que nós estudamos. E, portanto, isso deu origem a uma série de debates. Alguns juristas diziam que o habeas corpus tinha que ficar circunscrito às liberdades físicas e outros juristas diziam, como o próprio Rui Barbosa, que participou ativamente desse período de construção constitucional do Brasil, diziam que se a Constituição mencionava o habeas corpus como um remédio contrário às violações do poder público quaisquer que fossem, não haveria porquê usar o habeas corpus estrita e unicamente para a proteção da liberdade física, da liberdade de locomoção. Nasceu assim no Brasil o que se chamou de teoria brasileira do habeas corpus. Mas a teoria brasileira do habeas corpus, no obstante, tranquilamente apoiada no texto constitucional positivo de 1891, que, como nós vimos, a Constituição de 1891 é uma Constituição boa tecnicamente, embora não realizada, não vista bem realizada na realidade, aplicada na realidade. Mas tinha lá o habeas corpus que, com a sua teoria brasileira, ganhou o contexto, o conceito de um remédio abrangente, de um remédio contra qualquer espécie de violação aos direitos do indivíduo. Essa violação, esse remédio contra a violação dos direitos do indivíduo, não é só um remédio de afastamento do ato estatal, mas também um remédio de recomposição daquela situação de violação de direito. Ou seja, é um remédio para o saneamento de uma situação de abuso do poder público contra os direitos, a esfera de direitos dos indivíduos. Típico, típica previsão dos direitos fundamentais de primeira geração, em que o objetivo desta primeira geração de direitos era evitar que o Estado, com todo o seu poder e com toda a sua força, violasse os direitos dos indivíduos, das suas esferas individuais. Bom, a discussão sobre a, vamos dizer assim, a abrangência do habeas corpus, esse remédio que antecedeu o mandato de segurança, avançou muito, até que o Brasil buscou inspiração em 1917 na Constituição Mexicana, que tinha um remédio denominado juízo de amparo, e os telespectadores que quiserem pesquisar isso podem ver que ele, na verdade, não era nem de perto o que é o mandado de segurança que veio a ser previsto na Constituição seguinte, mas era uma inspiração de um outro remédio para sanar eventuais violações do poder público sobre os direitos individuais. Com isso, a discussão evoluiu até que na Constituição de 1934 nasce o mandado de segurança. O mandado de segurança é um instituto tipicamente do direito brasileiro. Não há outro remédio denominado mandado de segurança, e com exatas essas características em algum outro lugar do mundo. Nasceu no Brasil tímido ainda, importando para si o processo do habeas corpus, mas já com uma redação muito contundente. Dar-se-á mandado de segurança para proteger os indivíduos da violação de direito certo e incontestável. Essas eram as expressões da Constituição de 1934. Primeiro, muita ênfase, dar-se-á mandado de segurança, ou seja, tem de ser dado se houver violação, e depois a ênfase à questão de que o direito do indivíduo tinha que ser certo e incontestável. E aí, então, a jurisprudência e a doutrina começou a debater o que seria essa expressão direito certo e incontestável. Por que o mandado de segurança, para o direito ser protegido, ele tinha que ser certo e incontestável? E passou-se a discutir se o direito para permitir a impetração do mandado de segurança tinha de ser um direito muito evidente ou um direito muito fácil. E essa discussão desvirtuou um pouco os entendimentos da doutrina e da jurisprudência, e isso vale para os dias atuais, muito embora ela esteja quase superada, mas, na verdade, a discussão partiu da premissa errada de que existe direito fácil e direito difícil, quando, na verdade, não existe. A dificuldade ou a facilidade em relação à interpretação de determinado direito está na cabeça do intérprete, não está no direito. O direito ou ele existe ou ele não existe. Então, a jurisprudência que dizia, não dou essa segurança, não mando assegurar o indivíduo, garantir o indivíduo contra esta violação de direito, porque o direito não é absolutamente de fácil intelecção e interpretação, era uma jurisprudência que interpretava mal o que se poderia entender de uma garantia ampla como o mandado de segurança. Na Constituição de 1934, o mandado de segurança foi inaugurado. Em 1937, nós vimos em que circunstância foi otorgada a Constituição de 1937, ela foi otorgada para proteger, ou para legitimar, ou para constituir um Estado autoritário, e o mandado de segurança, com apenas três anos de existência, já provou a sua força no sistema jurídico brasileiro. Uma questão muito evidente. Quando foi otorgada uma Constituição autoritária, que é a Constituição de 1937, o mandado de segurança simplesmente não estava lá. Ele estava em 1934 e não estava na Constituição de 1937. Ou seja, o mandado de segurança, pelas suas características, pela sua efetividade e pela grandeza da garantia que representava, se mostrou ameaçador para a Constituição de um Estado autoritário. E, portanto, caiu fora da ordem constitucional. Não estava na Constituição de 1937. E o Brasil ficou entre 1937 até 1946, quando veio a outra Constituição, sem a previsão constitucional do mandado de segurança. Apenas, apenas, o mandado de segurança sobreviveu com base de algumas interpretações que entendiam que ele existia na ordem infraconstitucional. Mas esta é uma outra discussão para fins de histórico. O fato é que, na ordem constitucional de 1937, o mandado de segurança deixou de existir e só passou a existir de novo na Constituição democrática, com a Constituição que fez a tentativa de democratização do país, de 1946. Mas o fato é que o mandado de segurança mostrou a sua força no primeiro momento em que o Estado quis ser autoritário na redação da Constituição. Não tinha lá esta garantia, de tão ampla, de tão forte que é. Bom, passado 1946, ele foi para a Constituição de 1967 e depois a Constituição de 1988. Em 1946, ele já adquiriu mais ou menos a redação que ele tem hoje, com algumas nuances que nós vamos ver ao longo desta aula. Mas a primeira mudança, bastante significativa de terminologia, é que a expressão direito certo e incontestável da Constituição de 1934 deu lugar à expressão direito líquido e certo. E nós vamos ver o que isso significa. Passado o tempo da Constituição de 1946 e da Constituição de 1967, eis que, na Constituição de 1988, nasce o mandado de segurança com a seguinte redação. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou pelo abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável por violação for a autoridade pública. Como estudar esse inciso? A proposta que eu faço é de estudar o inciso 69 e a lei 12.016 de 2009 através da definição de quatro pressupostos jurídicos do mandado de segurança. A divisão da matéria com o enquadramento dos elementos, dos fundamentos do mandado de segurança, em quatro pressupostos jurídicos. Três pressupostos jurídicos de conhecimento da segurança e um pressuposto jurídico de concessão ou não da segurança. O que significa conhecimento e concessão da segurança? O conhecimento da segurança é uma expressão que muitas vezes a jurisprudência atribui aos recursos, mas ela é adequada. E o STJ usa ela, o Superior Tribunal de Justiça usa ela também para o mandato de segurança de uma forma correta. Ela é adequada. Se o objetivo é uma ordem que dê ao indivíduo a segurança típica das garantias, e lembrando o que nós vimos na outra aula, direito é uma declaração e garantia é uma segurança, se o objetivo do mandato de segurança é a obtenção desta ordem, eu preciso antes ver se eu posso conhecer da possibilidade de dar ou não a ordem para depois ver se eu concedo ou não a ordem. E para conhecer, eu preciso entender, eu preciso identificar que os pressupostos do mandato de segurança previstos aqui no inciso 69 da Constituição de 88 estão eles todos presentes. Quais são esses pressupostos? Vamos analisar um a um dos pressupostos do mandato de segurança. O primeiro pressuposto do mandato de segurança é o pressuposto ato. O mandato de segurança só existe onde houver ato. Para que possamos entender o que vem a ser ato, é preciso, em primeiro lugar, distingui-lo do fato. Qual a diferença entre o ato e um fato? Os fatos acontecem independente do que quer e do que faz o homem. A lei não pode regular fatos. O máximo que a lei pode fazer é dar aos fatos consequências jurídicas, como faz, por exemplo, o Código Civil, que converte as tempestades em força maior e dá a elas o efeito de desoneração das obrigações. Mas o fato-tempestade não pode ser regulado. A diferença entre o fato e um ato está, em primeiro lugar, na possibilidade de regulação pelo direito. A doutrina tradicional trata o ato como o fato com uma vontade humana. Ou seja, o fato, mas com a prática de uma vontade humana. O ato seria um resultado da vontade humana. E, com isso, a doutrina tradicional distinguiu o ato de fato. Mas, para efeitos de compreensão do que vem a ser o ato, para a impetração do mandato de segurança, não é fácil se basear somente na teoria da vontade humana. E eu vou explicar por quê. Vamos fazer primeiro, vamos abrir primeiro a aula para uma primeira pergunta dos estudantes de direito e depois nós voltamos aqui para a explicação desse pressuposto que é o ato, o primeiro pressuposto de conhecimento do mandato de segurança. Como podemos definir a autoridade impetrada e por que a lei do mandato de segurança diz que a autoridade, aquela que pratica, ordena o ato com o ator? A pergunta, na verdade, envolve o segundo pressuposto de conhecimento, que é o pressuposto ato de autoridade, e trata de uma inovação da lei de 2009, que a lei de 2009 passou a tratar, a dizer que a autoridade para fins de mandato de segurança é tanto aquela que pratica quanto aquela que ordena este ato. Mas vamos concluir a explicação sobre o ato, entrar no ato de autoridade, e então nós vamos entender o que significa essa prática ou ordem do ato enquanto autoridade e como nós identificamos a autoridade do mandato de segurança. Bom, nós dizíamos, o ato é produto da vontade humana, mas a vontade humana, ela é imprecisa e também é um elemento impreciso para a definição de ato e também envolve, impor ao intérprete uma certa necessidade de entrar dentro da psique humana ou da psique de quem praticou aquele ato para ver qual era exatamente a vontade. Dois exemplos nos ajudam a visualizar isso. Qual é a vontade humana que há no ato que é uma multa tirada por um radar eletrônico numa rua por excesso de velocidade num carro que passa? Ah, poderíamos dizer, a vontade humana está na programação do radar, mas já se desvincula o elo entre a vontade de praticar aquela multa e uma determinada pessoa. Ou o que dizer da autoridade que lacra o imóvel, o estabelecimento errado, porque por um descuido próprio, não viu o número que deveria ter sido objeto do auto de lacração. Qual que era a vontade que havia ali? Havia a vontade de lacrar o estabelecimento errado? Todas essas situações que são geradas no dia a dia da atividade administrativa geram uma certa dificuldade e também não é fácil achar uma alternativa de conceituação de ato e de distinção do ato entre o ato e o fato jurídico. Mas a proposta que eu faço, e que talvez nos deixe um pouco mais confortáveis com a distinção entre uma e outra coisa, é que o ato é o fato com uma interposição humana. Mas não com qualquer interposição humana, com uma interposição humana determinante na sua realização. Se não for determinante, aquilo continua sendo um fato. As próprias prescrições e decadências são fatos, muito mais que atos. Porque, na verdade, não há uma interposição humana tão determinante. O determinante ali é o tempo. Não obstante, haja uma omissão humana relevante. Mas não é absolutamente determinante. Porque se a interposição humana é determinante, a lei pode regulá-la e o mandado de segurança serve para que a pessoa que pratica o ato, e fazendo às vezes do poder público, tenha condições de reparar aquela ofensa a um determinado direito individual. Então, o ato é o fato com uma interposição humana determinante. Mas não é qualquer ato, é o ato jurídico. Ou seja, é o ato qualificado em lei. É o ato que tem uma previsão hipotética na lei que lhe dá a condição de ato jurídico. Esse ato jurídico, ele pode ser tanto um ato comissivo como um ato omissivo, indo de novo para o papel das autoridades. Uma determinada pessoa pode sofrer uma autuação fiscal, e esse é um ato comissivo. Assim como a autoridade pode negar-lhe uma certidão, ou não dar-lhe uma certidão a essa mesma pessoa, e este é um ato omissivo. Esses atos jurídicos, comissivos e omissivos, eles podem ter os seus efeitos, eles podem nascer enquanto atos, tanto no passado, como no futuro, como de maneira reiterada. Um ato nasce com todos os seus efeitos no passado, quando ele já se materializa, se completa, se realiza, todo no passado. A autuação. A Anvisa, a Vigilância Sanitária, vai e autua o estabelecimento, o restaurante. Este ato, ele já foi praticado a sua interesse. Se ele é abusivo, o mandado de segurança serve para corrigi-lo. Os atos de origem futura também podem ser, com efeitos de origem futura, também podem ser objeto do mandado de segurança. Então, eu sou um médico, por exemplo, e vem uma lei que diz que os médicos de determinada especialidade vão recolher o imposto a uma alíquota diferente. E esta lei cria uma desigualdade entre os médicos de diferentes categorias, que não se justifica, e eu médico digo, olha, eu ainda não fui tributado a esta alíquota diferente, porém, eu pratico essa especialidade. E eu emitia uma nota fiscal de serviços aqui, ou um recibo de serviços ali, um recibo autônomo de serviços aqui. Então, eu tenho o justo receio de que eu serei tributado. E nós já vimos que a Constituição Federal, quando ela prevê a liberdade de acesso ao Poder Judiciário, ela diz que a lei não afastará do Poder Judiciário a lesão ou a ameaça à lesão. Isso é o inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, eu médico que espero, que tenho justo receio, que eu serei tributado a uma alíquota maior por conta de uma violação ao princípio da desigualdade e por conta de um ato administrativo que viola o princípio da igualdade, teria o mandato de segurança para evitar que este ato ocorra e suspender qualquer tributação, antes mesmo de eu vir a ser tributado. Assim como os atos podem ter uma origem reiterada no tempo, o bloqueio judicial de proventos salariais, por exemplo. O juiz manda bloquear o salário de um determinado indivíduo. A aposentadoria, melhor dizendo, de um determinado indivíduo. E aquele dinheiro é necessário para a subsistência dele. E aí uma ilegalidade praticada por uma autoridade que é o juiz. Este ato reiterado, ele se dá como se os efeitos dele surgissem a cada mês que há o bloqueio, novamente, o ato é como que praticado na sua interesa a cada mês de bloqueio, mais uma vez. Então, este ato não é passado, não é futuro, mas ele é um ato reiterado. Esses três tipos de ato podem ser objeto do mandado de segurança. Surge, então, o problema, ao vermos os atos do mandado de segurança, de como contar o prazo decadencial do mandado de segurança. O prazo decadencial do mandado de segurança é o prazo de 120 dias, previsto na Lei 12.016, de 2009. Como contamos os 120 dias em relação a um ato futuro? Não há prazo decadencial. Por mais ou menos, o ato não ocorreu ainda. Poderá ocorrer. Como contamos nos atos reiterados? É, acontece como se o prazo decadencial se renovasse a cada ato, a cada ato praticado e renovasse a minha possibilidade de impetração do mandado de segurança. Vês que os efeitos desses atos são reproduzidos a cada reiteração, a cada bloqueio dos meus proventos, eu tenho como que um novo ato acontecendo. E para os atos passados? Para os atos passados, os 120 dias contam-se da ciência da prática do ato. Então, se eu recebo uma autuação no dia, 120 dias depois, decai o meu direito à impetração do mandado de segurança. Pergunta. É constitucional este prazo decadencial de 120 dias? Eu posso estabelecer que depois de 120 dias não tem mais mandado de segurança? Resposta sim, é constitucional. Isto foi objeto até de uma súmula do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal entendeu ser absolutamente constitucional o prazo decadencial do mandado de segurança. O que não fez o Supremo na súmula foi colocar os 120 dias. Ele só falou o prazo. E, evidentemente, que para que esta limitação legal não afete o núcleo da garantia, é preciso que o prazo seja razoável. O prazo de dois dias de decadência por mandado de segurança, possivelmente, seria constitucional. De 120 dias se entende que não é. E como eu conto o prazo de 120 dias quando o meu ato passado é um ato omissivo? Ou seja, é o não ato que gera em mim o direito de impetração. Como eu conto? Bom, é preciso primeiro separar os atos omissivos. Se eu tenho uma omissão em relação a um determinado atendimento de saúde, no dia em que eu tomo ciência da omissão, contam-se os 120 dias. Mas existem os atos omissivos que são temporais, que têm no tempo a sua omissão. E esses atos omissivos temporais também se dividem entre atos omissivos temporais definidos e atos omissivos temporais indefinidos. Eu vou dar dois exemplos. Eu peço uma certidão para o poder público e há uma regulamentação do poder público que diz o seguinte. A certidão tem de ser entregue para o cidadão em cinco dias, sobre uma determinada situação daquele cidadão. Se em cinco dias o poder público não me entrega, a partir do sexto dia começa uma omissão e começa a correr o prazo de 120 dias para a impetração do mandato de segurança. Mas e os atos temporais indefinidos? Como se faz com eles? E nós temos um princípio, um direito fundamental, que veio por emenda na nossa Constituição, mas que é o direito à razoável duração do processo. Se eu tenho direito fundamental à razoável duração do processo e o meu processo dura mais do que o razoável, há uma omissão de uma autoridade. Então eu tenho um ato omissivo temporal, porém indefinido, porque não se sabe ao certo quando que começa a ser não razoável o prazo de um determinado processo judicial. Para os atos omissivos temporais indefinidos, como é o caso da duração razoável do processo, é preciso, e aí já vai aqui uma recomendação, inclusive para o telespectador que for atuar na advocacia e que tiver o problema diante de si, e fala assim, o processo está demorando, é um processo que não tem prova pericial, não tem sequer prova testemunhal e já está há dois anos sem ser julgado. Dois anos é mais do que o razoável. Como é que eu faço? Há uma garantia na Constituição Federal que tem de ser usada, tem de ser muito usada, que é o direito de petição. O direito de petição traz em si, inclusive, implícita, a obrigação da autoridade pública de responder ao teor daquela petição. E por que não, tanto no ambiente jurisdicional como no ambiente da administração pública, peticionar, e peticionar inclusive para definir o prazo, dizendo, juiz, ou autoridade pública, ou autoridade do Poder Executivo, por favor, faz andar, ou julga, ou toma uma providência, porque eu entendo que não há mais razoabilidade na espera deste procedimento ou deste processo judicial. Pois se não há razoabilidade na espera deste processo judicial, por que não uma impetração? Por que não uma impetração por ato omissivo e violação a este princípio? E aí o prazo de 120 dias contaria do momento em que eu acusei a perda da razoabilidade do tempo e que, portanto, eu, pela garantia da petição, dei àquele prazo um marco determinado. Então, se no meu mandado de segurança se entender, um, que ele é cabível, dois, que de fato o processo deixou de ser razoável, vale o marco da minha primeira provocação em relação ao andamento do processo. Visto isso, visto o ato comissivo-omissivo, visto o ato no tempo, vistas as gradações do ato, a qualificação do ato e como eu posso impetrar, e principalmente o mandado de segurança, e principalmente, visto que o ato é o primeiro pressuposto de conhecimento do mandado de segurança, nós vamos aqui para o segundo pressuposto. É preciso que haja ato e é preciso que esse ato seja um ato de autoridade. Precisamos ir além, não é só um ato. É um ato de autoridade pública. E o que é autoridade pública? A Constituição Federal diz que o mandado de segurança pode ser impetrado quando a violação vier de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. O agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público traz uma dificuldade para nós, intérpretes. Autoridade pública, eu acredito que nós conseguimos definir bem como uma expressão de gênero. O servidor público é a autoridade pública por excelência. E depois nós temos outros agentes públicos, que não só o servidor público. Nós temos os agentes públicos no exercício das atribuições do poder público. A autoridade é a parte impetrada do mandado de segurança. Ela presta informações no processo. O mandado de segurança visa corrigir uma ilegalidade praticada pelo ato de uma determinada autoridade. Ela é a parte passiva principal do mandado de segurança, junto com a pessoa jurídica, política, de direito público, ao qual está ligada aquela autoridade. Vamos chamar a nossa segunda pergunta e depois nós vamos entrar no estudo da autoridade enquanto pressuposto do mandado de segurança, do ato de autoridade. E aproveitamos, inclusive, para responder também a primeira pergunta. O que significa a autoridade que pratica ou ordena o ato coator? Vamos à segunda pergunta e vamos responder a primeira e depois olhar o ato de autoridade e analisar também a segunda pergunta. Se a autoridade não prestar as informações no processo dentro do prazo da lei, ocorre revelia? Eu disse que a autoridade é a parte passiva do mandado de segurança e ela presta informações. E, de fato, a pergunta nos remete ao terceiro pressuposto, que é o direito líquido e certo. Eu vou responder objetivamente, dizendo não, não ocorre a revelia se a autoridade não prestar informações. Mas eu vou explicar por quê, não no estudo desse pressuposto, mas no estudo do pressuposto direito líquido e certo. Quando eu digo que o servidor público ou outros agentes públicos no exercício das atribuições do poder público farão, às vezes, da autoridade, que é esse pressuposto do mandado de segurança, ou seja, tem de haver ato e tem de haver ato de autoridade, eu coloco para a interpretação uma questão bastante tormentosa, bastante difícil, que é definir quais são as atribuições do poder público. Quais são as atribuições do poder público? O que faz o poder público? É dificílimo sistematizar quais são as atribuições do poder público. A solução que eu encontrei no livro Mandado de Segurança, Teoria e Prática, foi percorrer a Constituição artigo por artigo e identificar as atribuições do poder público. É muito difícil fazer uma sistematização de todas elas. Mas o fato é que a Constituição que constitui o Estado brasileiro e constitui o poder público brasileiro traz todas as suas atribuições. E nós podemos, então, começar a delinear quem são as pessoas físicas ou os administradores de pessoas jurídicas que exercem essas atribuições no poder público. Por exemplo, nós temos os administradores de entidades autárquicas. Nós temos, esse é um exercício indireto do poder público, das suas atribuições, porém, por extensão. Uma autarquia, o INCRA, ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANVISA, todas essas agências, inclusive, que são autarquias especiais, todas essas autarquias são extensões do poder público pelas quais ele exerce as suas atribuições. Então, nós temos um caso de exercício por extensão das atribuições do poder público via administradores que são administradores destas autarquias. Então, a ANVISA, se ela pratica um ato, se ela retém a minha mercadoria no porto, porque ela demora para fazer a vistoria necessária e minha mercadoria é perecível. Se este ato viola o meu direito de livre comércio, de trazer a mercadoria e a minha urgência de ter a mercadoria perecível prontamente desembaraçada, a ANVISA, ela é uma autarquia e, como tal, ela pratica um ato de autoridade representada pelos seus administradores. Também, no exercício, vamos dizer, indireto, seja por extensão, seja por outras modalidades, tem-se o exercício indireto por concessão. Então, nós temos, por exemplo, as rodovias brasileiras, elas todas são administradas por pessoas jurídicas de direito privado que recebem do poder público a concessão para administrá-las. Essa concessão faz com que o presidente de uma empresa originalmente criada sob direito privado, uma empresa privada, ela receba do poder público um contrato no qual ela pode operar uma rodovia, cobrar o pedágio, consertar a rodovia, prestar o socorro e, portanto, ela acaba sendo, fazendo, às vezes, ali de autoridade. Então, nós temos exercício indireto por extensão, organizações que são extensões do poder público e nós temos o exercício indireto por concessão. Nós também temos o exercício indireto das atribuições do poder público, feito por pessoas naturais ou por dirigentes de pessoas jurídicas, nos casos das atividades que têm exercício livre. Nós vimos, nós vimos no estudo do direito à educação, a educação é dever do Estado com a colaboração da sociedade e, mais adiante, depois do 206 da Constituição Federal, diz a Constituição, a educação é livre à iniciativa privada. Eu posso montar uma escola. Ah, mas eu preciso de autorização do poder público. Eu presto contas para o poder público. Perfeito. Isso não tira do particular o exercício livre e, mais do que isso, o fato de haver exercício livre para iniciativa privada não significa que aquela atividade deixa de ser uma atividade, uma atribuição do poder público. E se aquela pessoa, se aquele administrador de pessoa jurídica administra uma entidade no exercício de atribuições do poder público, também ele pratica, para aquele fim, ato de autoridade. A diferença é que é só para aquele fim, porque ele é uma empresa privada. Na contratação de funcionários, na contratação de prestadores de serviço, ele atua como uma empresa privada. Porém, no exercício daquela função, na administração da rua, na gestão do hospital, na gestão da escola, ele atua como uma autoridade pública. Por isso que se diz que a impetração contra atos de pessoas físicas ou jurídicas no exercício das atribuições do poder público é uma impetração restrita, apenas nos atos que dizem respeito às funções do poder público. Ao passo em que, se a autoridade for um servidor público, a impetração é ampla, não só para os atos do cargo que ela exerce, mas para qualquer ato que ela faz, enquanto autoridade que faz, às vezes, do poder público. E há, além da autoridade pública e além da autoridade dos outros agentes no exercício das atribuições do poder público, há uma autoridade que a lei equipara a condição de autoridade. É uma equiparação expressa da lei, que é a autoridade chamada autoridade equiparada, representantes ou órgãos dos partidos políticos. Por que que se diz que a autoridade, órgão e representantes dos partidos políticos é uma autoridade equiparada para efeitos do mandato de segurança? Porque a função partidária não é uma função do poder público. Então, o presidente do partido, o conselho do partido, a comissão disciplinar do partido, eles não estão ali fazendo, às vezes, do poder público, mas eles podem sofrer impetração. Como eu sei qual órgão é, qual conselho, cada partido vai ter isso no seu estatuto. E eu, olhando o estatuto de um partido e vendo que um órgão, e isso é comum, inclusive, na disputa política, é natural que aconteça, mas, e às vezes, abusos acontecem. Se um determinado órgão violou o direito de um indivíduo, proibindo ele de se manifestar, proibindo ele de se eleger ou de se candidatar, cabe mandado de segurança por equiparação da lei. As demais são reais, autoridades públicas. Aqui, os representantes de órgãos dos partidos políticos não são, são equiparados por lei. E equiparados por lei são associações, são pessoas na representação de associações privadas, mas que fazem, às vezes, de autoridade por equiparação. Então, também o ato de órgãos do partido político, e até aqui cabe um parênteses, não é a pessoa, o presidente, é o órgão, é uma novidade, é uma novidade, uma exceção da lei, porque, normalmente, é sempre um indivíduo que representa um determinado cargo, mas os órgãos dos partidos políticos também podem ser autoridade. Então, eu tenho, assim, delineados, inicialmente, dois pressupostos, ato e ato de autoridade para a impetração, para o conhecimento da impetração do mandado de segurança. Além de ato, e além desse ato ser um ato de autoridade, o mandado de segurança só cabe, só pode ser conhecido, se houver um terceiro pressuposto. E este terceiro pressuposto é o pressuposto do direito líquido e certo. O que vem a ser direito líquido e certo? Por que a impetração só pode ser conhecida se meu direito for líquido e certo? Bom, a primeira coisa muito evidente é que, se eu alego que há uma violação a um direito meu, por conta de um ato de autoridade, eu preciso mostrar que o meu direito existe. O que significa que o meu direito existe? Que ele existe enquanto lei, enquanto ato normativo. Nós vamos ver, inclusive, no quarto pressuposto, que a lei aqui é no sentido amplíssimo. Mas eu vou explicar isso quando chegar a hora de vermos o quarto pressuposto do mandado de segurança. Mas, basicamente, eu preciso, em primeiro lugar, mostrar o direito, qualquer que seja, que nem é violado, ele existe. E o que é liquidez? O que significa dizer que o direito é líquido e certo? Que eu tenho um direito líquido e certo? Essa expressão que deu, que tomou o lugar da expressão certo e incontestável, como se o direito não pudesse ser contestado, como se o direito tivesse que ser muito evidente. Essa expressão, que tomou o lugar do direito certo e incontestável, dá a nós a sensação, a real ideia de liquidez. E a ideia de liquidez é a ideia de incidência do direito sobre uma determinada base de fatos. Eu dei o exemplo aqui. Eu sou médico de uma determinada especialidade e a lei me tributará com violação ao princípio da igualdade. Vai me tributar mais do que o da outra especialidade. E não tem razão para tanto. Se eu não comprovar, na minha impetração, que eu sou médico, sou dessa especialidade e que o meu direito à igualdade existe, essa é uma prova muito fácil de fazer, até a lei a dispensa, porque está na Constituição Federal. Então, o juiz conhecerá a Constituição Federal e o princípio da igualdade. Mas se eu não provar que eu tenho essa especialidade, e nós vamos ver na última aula desse curso, na próxima e última aula desse curso, nós vamos ver alguns exemplos de jurisprudência entendendo presente ou não o direito líquido e certo, mas se eu não provar essa incidência sobre a minha base de fatos, eu não tenho liquidez do direito. Eu preciso basicamente mostrar para o juiz que o meu direito incide sobre a minha base de fatos. E assim eu vou poder responder a segunda pergunta da revelia da autoridade e posso abrir, inclusive, para uma terceira pergunta. E depois nós vamos enquadrar essa terceira pergunta aqui nessa explicação. Nós temos mais uma aula sobre o mandado de segurança e nós vamos ver que outras explicações caberão. Mas vamos fechar com a terceira pergunta e depois nós voltamos aqui para a liquidez e certeza do direito. É uma pergunta difícil e até inovadora. Eu disse que a ilegalidade do ato é uma ilegalidade amplíssima. Qualquer lei, qualquer instituição normativa, qualquer ato normativo, por mais baixo que ele esteja na escala hierárquica das leis, da Constituição até os atos normativos mais internos da administração pública. E a pergunta é, e se o ato com o ator violar um costume? Como é que isso funciona no nosso sistema jurídico? Se me permitirem, eu vou explicar a questão da revelia. E, possivelmente, nós vamos deslocar essa questão da análise do costume para a impetração do mandado de segurança, que é uma questão bastante tormentosa, para quando nós formos ver o quarto pressuposto, que é o pressuposto da ilegalidade. Aí nós vamos ver a extensão dessa ilegalidade e vamos ver o que acontece se a autoridade pública viola um costume. Se é possível que ela faça isso, o que acontece? E se caberia uma impetração contra essa violação? Porque se eu digo que eu tenho de ter direito líquido e certo, e, portanto, direito existente, a todo o encaminhamento, toda a, vamos dizer assim, a aparência, é de que contra o costume não valeria, ainda mais num sistema positivo como o nosso. Mas vamos ver em que circunstância. O próprio nosso sistema positivo, a própria lei de introdução ao Código Civil, diz que o costume serve como um método de integração das leis de interpretação, de integração das lacunas das leis. É uma questão de filosofia importante. Vamos ver como é que a gente pode aplicá-la para o mandado de segurança, mas isso vai ficar, além destas considerações, evidentemente, que eu faço em relação à pergunta, mas isso vai ficar mais claro ainda na nossa próxima aula, quando nós formos analisar o quarto pressuposto do mandado de segurança, o pressuposto da ilegalidade. Nós dizíamos aqui, em relação ao direito líquido e certo, que eu não posso fazer uma impetração do mandado de segurança se eu não comprovar muito bem a incidência do meu direito sobre a base de fatos. Então, se eu digo, por exemplo, que eu serei tributado porque eu tenho uma determinada especialidade médica, eu preciso provar. Se eu digo, por exemplo, que me exigiram, e nós vamos ver esse exemplo, eu vou trazer na próxima aula uma jurisprudência sobre a prova da incidência do direito. E se eu digo, por exemplo, que eu tenho uma isenção de imposto porque eu usei uma matéria-prima para uma determinada finalidade, eu tenho que provar que eu usei esta matéria-prima para esta finalidade, porque, senão, o meu direito não tem essa incidência líquida necessária para que o juiz e o intérprete possam ver o meu mandado de segurança e constatar imediatamente todos os elementos que possibilitam a incidência do direito nesta base fática. Portanto, se este ônus de comprovar de plano que o direito incide sobre determinados fatos cabe ao impetrante, não fará sentido imaginar que a ausência de informações da autoridade impetrada, ainda que se dê às informações da autoridade impetrada o caráter de contestação, de defesa, causará o efeito da revelia e, portanto, a confissão sobre a matéria de fato e, portanto, a dispensa, a desnecessidade de comprovação de que uma determinada norma pode incidir sobre um determinado fato. Ou seja, eu, impetrante, tenho o ônus de demonstrar que o direito que existe incide sobre os fatos que eu alego. E eu só mostro que o direito incide sobre os fatos se os fatos que eu alego estiverem todos comprovados. Aí o juiz vai poder olhar o direito, a hipótese, olhar os fatos e dizer sim, há uma possibilidade de incidência. Se o ato coator viola o direito invocado pelo impetrante, é uma outra coisa. Mas eu preciso, para saber se é possível, conhecer da impetração do mandato de segurança, analisar, em primeiro lugar, se há um ato, em segundo lugar, se esse ato é um ato de autoridade, e, em terceiro lugar, se esse ato viola ou não direito líquido e certo. Para definir, e aqui cabe um retorno apenas em relação à autoridade, para definir qual é a autoridade que pratica este ato que viola direito líquido e certo, nós precisamos lidar com essa expressão da lei. E aqui eu respondo a nossa segunda pergunta, que diz que a autoridade, a lei 12.016-2009 diz isso, que a autoridade é aquela que ordena ou que pratica o ato. E essa tentativa da lei veio para tirar dos mandatos de segurança e dos intérpretes a dúvida que havia sempre na escala hierárquica de uma determinada repartição, a dúvida que havia sempre sobre qual autoridade que eu escolhia para ser a autoridade impetrada do meu mandato de segurança. Qual autoridade que eu atribuía o ato praticado com ilegalidade ou com abuso de poder, que é o ato, vamos dizer, que eu queria afastar. E era sempre muito difícil, porque, às vezes, eu era autuado por um determinado fiscal, quem julgava era o chefe dele, quem aplicava a multa era o outro chefe, o outro era o supervisor da repartição, e eu nunca sabia contra quem que eu impetraria. A lei falou, não, qualquer um, seja que decide, seja que pratica. Mas isso gerou situações de interpretação absurdas. Por exemplo, no exemplo que eu dei do bloqueio de proventos, quem vem me dar a notícia do bloqueio e, portanto, de uma certa forma, pratica o ato é o oficial de justiça, que não tem nada com a decisão de bloqueio e nem pode desfazer a decisão de bloqueio. Então, seria uma impropriedade impetrar contra o oficial de justiça, a vez que ele só cumpre a ordem. A primeira, vamos dizer, interpretação que afastaria a aplicação literal deste qualquer autoridade pratica ou ordena, é a interpretação de uma lei chamada lei, numerada, como lei 9.784 de 99, que diz que o servidor ou agente público, ele é dotado de poder de decisão. E, se é dotado de poder de decisão, a autoridade que só pratica o ato não pode ser autoridade para fins de mandado de segurança. Porém, a expressão está lá e é preciso se dar algum sentido a essa expressão. E o sentido que pode se dar a ela é que, de fato, ela existe, mas não para dizer que é indistinta a impetração contra a autoridade que pratica ou a autoridade que decide, mas sim para dizer que há impetrações que ocorrerão contra atos que são praticados por claríssima extrapolação de poderes e claríssima extrapolação de atribuições de uma determinada autoridade. Nestes casos, a autoridade que pratica o ato coator é autoridade porque ligada ao poder público, porque exerce as funções do poder público, mas, na prática daquele ato coator, ela extrapola completamente qualquer atribuição, evidentemente, qualquer atribuição do poder público. Não é que ela age só fora da lei, ela extrapola completamente. A vista dos atos pelo princípio de publicidade, dos atos públicos, é uma vista gratuita. Eu posso chegar na repartição e ver lá o meu processo. Imaginem-se o chefe da repartição cobrar uma taxa abertamente para que eu possa ver o meu processo. Então, dizem-se, você só vê o seu processo se você pagar uma determinada taxa. É tão extrapoladora, é tão fora de qualquer das suas atribuições, visto que não cabe a ela instituir taxas, e muito menos ela tem poderes para instituir taxas sobre um ato público de absoluta obrigação do poder público, do princípio de publicidade do poder público, ela age tão fora das suas competências que esta autoridade, ela é uma autoridade meramente praticante do ato. Esta autoridade que praticou esse ato não tem poder de decisão, mas tem sim a poder de praticá-lo, porque é o chefe da repartição. Para fins de mandato de segurança, ela é a autoridade como qualquer outra, e acho que talvez, respondendo à segunda pergunta, nós temos aí, vamos dizer assim, ajustado, ainda ajustada a interpretação dessa expressão da lei, a autoridade que pratica ou ordena o ato. Nós vimos, então, que o mandato de segurança, ele tem quatro pressupostos, três de conhecimento e um de concessão, e nós vimos nesta aula os três pressupostos de conhecimento, ato, ato de autoridade, direito líquido e certo. Nós vimos, respondendo às perguntas, as qualificações das autoridades, e nós vimos uma consequência do direito líquido e certo, que é que o ônus de provar a situação de fato sobre a qual incide o direito está todo com o impetrante. É um remédio muito poderoso, com um rito processual reduzido, e por isso exigiu-se do impetrante que demonstrasse claramente a incidência do direito logo no início da impetração. Essas são as características dessa garantia tão vasta e tão importante que é o mandato de segurança. Na aula que vem, nós vamos ver o pressuposto de concessão ou não da segurança e fecharemos concluindo com a relação entre o mandato de segurança, esta garantia tão ampla, e a cidadania e os direitos fundamentais da Constituição. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau, tchau.